Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre racismo. Qualquer pensamento ou atitude que segrega as raças humanas, considerando-as hierarquicamente como superiores e inferiores, configura-se como racismo. Nelson Mandela dizia, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar. Contudo, elas podem ser ensinadas a amar. No dia 13 de maio de 1888, foi promulgada a Lei Áurea, ficando proibida a escravização de pessoas no Brasil. Embora não se tenha criado um sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na sociedade, com moradia, saúde, alimentação, educação e trabalho. Os escravos, recém-libertos, foram habitar nos locais onde ninguém queria morar, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, cresceu a miséria e a violência entre a população negra e marginalizada, predominando a descriminalização. Acredito que ainda precisamos de líderes como o mártir Luther King Jr. para lutar de forma pacífica pelos direitos civis dos negros. Certa vez ele disse, Eu tenho um sonho que meus quatro filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim por seu caráter. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.